Vou falar com a Elisângela Moura, o assunto é a chegada de mais um lote de vacinas Coronavac, né Eli? Bom dia pra você. Verdade, bom dia pra você, Ivanúcia, bom dia a todos que nos acompanham em casa. 46.800 doses desembarcaram ontem no aeroporto nacional de São Gonçalo do Amarante, aqui para o estado do Rio Grande do Norte. Daqui a pouquinho já vai estar embarcando aí para as regionais de saúde, para que possa ser distribuída aí aos municípios. Inclusive, são 46.800 doses da Coronavac. Chegaram ontem aqui no nosso estado, o imunizante já tem aí toda uma logística para seguir, para fazer, portanto, a imunização tanto dos idosos, quanto também da segunda dose para os grupos que já tomaram a Coronavac quando chegaram à primeira remessa aqui no nosso estado. Quem esteve acompanhando realmente essa chegada foi a governadora Fátima Fizerra, como também a Liane Ramalho, que é coordenadora de planejamento, e que explicam aí como é que vai ser toda essa logística de distribuição desse novo lote. Então, a gente está fazendo essa organização junto aos municípios, para, inclusive, terem essa capacidade de não misturar as doses, né? Então, a gente tem que ter essa capacidade de organização no município, porque nesta semana correrá essas duas estratégias. Vacinação da segunda dose, né, do primeiro grupo que se vacinou, e esta vacina que vai ocorrer agora, desta remessa que a gente recebeu agora, dos acamados. Então, a gente vai ter um calendário agora, do dia 10 ao dia 17 de fevereiro, que vacinará a segunda dose dos profissionais, das pessoas que se vacinaram na primeira remessa. Quero aqui acrescentar que toda a logística já está pronta para fazer a distribuição junto aos municípios, o que deverá ter início já na manhã desta segunda-feira, ao mesmo tempo em que aqui também fazemos aqui todo o apelo para que se tenha todo o cuidado, no sentido de evitar aglomerações. Os idosos acamados que começarão a serem vacinados agora, serão vacinados nas suas casas. Pois é, não precisa correria porque esses idosos serão vacinados nas suas próprias residências. E só lembrando que o pessoal que tomou a primeira dose, lá no começo da vacinação, a segunda vai ser aplicada a partir do dia 10. E isso, claro, vai depender da data, porque tem que ser expedido entre 21 e 28 dias. E a anúncia.